O Domingão começou animado em Goiânia. E foi uma florzinha que roubou a cena. Flor mesmo. Esse é o nome dessa lindeza de quatro anos que mostrou muita desenvoltura na dança. Eu fiz o teatro de enfatia. É? O que é? É fazendo assim, e assim, e assim. E depois, vamos assim. A Johanna estava caminhando pelo Lago das Rosas e não resistiu ao aulão de dança. Eu vi o movimento, resolvi chegar mais perto, aí me chamaram e eu comecei a fazer aula com eles. O parque também recebeu um desfile inclusivo, com mulheres de todas as idades. Trinta e duas belezas espetaculares, representando a diversidade. Estou se sentindo assim, uma pessoa grande, né? Como diz ela, da onde que eu vim, né? E da onde que eu estou agora, eu estou representando a Secretaria da Mulher, né? E estou muito feliz de ser convidada a participar desse evento. Essas ações marcaram o lançamento do projeto Goiânia por Elas, que foi idealizado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e pela primeira dama, Thelma Cruz. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com elas, né? Claro, representada pela minha amada, minha esposa, Thelma Cruz, que sempre tem sido uma força em todos os meus projetos. Quando eu digo que a mulher é forte o suficiente e muitas das vezes não conhece a força, é justamente baseado na minha mulher, na minha esposa. Não precisamos só comemorar o dia 8. É todo dia. Então a mulher, ela tem que ganhar essa consciência. Mulher, você pode. Acredite em si mesmo, você pode ser imbatível e lutar pelos seus direitos, porque certamente estamos aqui para fazer valer. Você tem a vez e a voz. O projeto Goiânia por Elas vai desenvolver ações para as mulheres durante todo o mês de março. São atividades de empoderamento, empreendedorismo, amparo emocional e apoio àquelas que sofrem com violência doméstica. É conscientizar as mulheres dos seus direitos, das formas que existem de violência, né? Infelizmente o Brasil ainda é o quinto país que mais se mata mulher no mundo. Então nós já avançamos muito com a Lei Maria da Penha, por exemplo, mas nós precisamos avançar ainda mais na efetivação das políticas públicas, né? E nos direitos das nossas mulheres. E a programação não para por aí. Anota. Dia 8 e 9 vai acontecer a feira de produtos comercializados por mulheres no Paço Municipal. Também no dia 8 tem a inauguração do Centro de Formação Consuelo Nasser, que vai oferecer cursos de capacitação de graça para as mulheres. Dia 10 vai ter mesa redonda com três mulheres com histórias incríveis de superação na Casa de Vidro. Dia 15, os agentes da Prefeitura vão estar fazendo blitz na Avenida Mutirão, distribuindo material informativo sobre os vários tipos de violência e como denunciar. Essas políticas públicas continuam não só no mês de março, mas durante o ano inteiro. As mulheres precisam ter acesso ao poder público e à Secretaria da Mulher, através da Prefeitura de Goiânia, na Secretaria da Mulher, as mulheres têm acesso a esse caminho para poder ter a sua defesa e ter o poder público ao seu lado para poder também defendê-la. Para este 8 de março e para todos os dias de luta da mulher, mensagens de força e esperança. Eu desejo que a gente sempre corra atrás, que a gente não desista e que tenha muito espaço para a gente estar aí, se engrenando e crescendo sempre.